Fala galerinha, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, vocês falam com o André Vamos dar sequência aqui a série Jogando com inscritos do PES 2016 Hoje eu estou aqui com o Gilmar, fala Gilmar, salve aí Vamos dar sequência aqui, nós vamos jogar com o time do MyClub, tá? O time em progresso, ele já carregou ali, eu também, vamos dar início a partida Lembrando gente, se vocês quiserem participar desta série, tá? Tem um post lá no Facebook, vocês podem demonstrar o interesse de vocês, deixa lá o ID Ou apenas uma mensagem, tá? Que a gente marca o dia e horário pra podermos jogar, tá? E o vídeo sai no canal, tá bom? Vamos lá, o time dele é o time do Real Madrid O cara tem ali o Meninão, tem o Rios, tem o Cristiano Ronaldo, parceiro Tem o Glick, tem o Evra, tem o Benzema, parceiro Que isso, Gilmar, o cara tá brabão, vamos lá, vou começar com o meu time aqui mesmo Só vou recuar aqui o Cizagueiro, tá? Ele veio com a formação louca aqui, parceiro, que isso, ó Eu não vou jogar com essa formação aqui Deixa eu trocar aqui, rapidão Vou botar o Egg aqui Vou tirar o Civalero, vou botar ele aqui Matuidi no meio, pronto Agora sim, parceiro Tem o Casimiro, Oscar, vou deixar o Verratti aqui O Breckley, depois eu mudo Bom, Nani, Braimovic e Ronaldo Apesar que o Ronaldo tá pra baixo essa semana Acho que o Ligüeta também É, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vou começar o jogo aqui Começar a posse de bola comigo Vamos lá Bom jogo aí, Gilmar, pra nós Verratti Olha o Ibra ali já querendo a bola, parceiro Olha o Matuidi aí, parceiro Matuidi é bichão, meu irmãozinho Olha o Cristiano ali Olha o Verratti O Verratti é brabo, meu irmão Ah, Adriano, tá dando mole, negão Olha o Keline, Berkeley O cara tocar errado, parceiro Ó, ó Não dá mole pro meninão, Perin O cara deu mole ali na zaga, parceiro O meninão roubou Pô, é, deu mole aí, negão Quase que o meninão marca, senão é o Perin ali, parceiro Era gol Vamos lá Olha Que isso, fera Quase que é gol Olha o Ibra na disputa da bola Vamos lá É o Ibra, parceiro É o Ibra É o Ibra Olha aí, parceiro É o Ibra O cara é bichão, rapaz É monstro O maluco é brabo pra cacete, parceiro Ha, ha, ha 1x0 Contra-ataque ali Quase que é gol do Gilmar Mas eu fui pro contra-ataque, meu irmão E não teve jeito Vamos lá Ele vem com o meninão O meninão é brabo, parceiro Já deixou um pra trás Olha os perigos Eita, Perinçol Que isso, fera Quase que sai a bola O gol aí no contra-ataque Gilmar é perigoso, parceiro O cara é brabo Vamos lá, vamos lá Olha o Ibra disputando a bola Ah, o Cristiano tá muito ruim, velho Tá muito ruim Não tem jogado nada A atualização ao vivo Tá ferrando ele Quer dizer, ferrando a gente, né Tem que jogar com ele Tá pior que o Fred, parceiro Ó o Matuidi aí O cara é brabo, parceiro Aí, Ibra Aí, Ibra Ah Ó o Chiellini Ó o Chiellini Disputando com o Cristiano, parceiro Ó Ó Tô dando mole aqui, ó Tá recuando o cara Ah, o cara demorou demais, velho Porra, demorou demais subir Olha o meninão aí Querendo se filtrar Aí, Matuidi Porra, Matuidi Demorou demais, cara Porra, o cara tocou ali E o cara deu mole, velho Ó o Chiellini Ó o Eger Isso, porra Tem que ser rápido, parceiro Ah, Berkley Vou tirar, hein, negão Porra Tá vacilando aqui no meio, parceiro Ó o passezinho de calcanhar, parceiro Que isso Porra, Ibra Tu tem que correr, negão E tome contra-ataque do Gilmar, parceiro E o time tá A zaga tá aberta Aí, cara Os caras demoram muito, velho A tocar a porra da bola Que merda Caraca, mano Ah, Verratti Demorou demais Caraca, cara O cara pensou se ia cruzar ou não Já tinha cruzado, velho Que merda Me ferrou agora, esse jogador Vai, Matuji Por cima, parceiro Olha o Ibra Olha o Ibra, parceiro Ah, impedido? Ah, que isso, juiz Impedido o que, cara? Não tem impedimento pra esse cara lá Certinho, parceiro Que isso Certinho Esse juiz aí Tá de cara Comigo, hein? Porra Daqui a pouco Eu vou começar a cantar o hino aqui Do juiz ladrão Porrada é solução, parceiro Porra Olha o Nani Tocando de prima Olha o Matuji Brabo Vai, rouba, velho Ninguém roubou, cara Vai, Ibra Tu tá monstro, velho Keline, Keline Isso não dá, hein, Keline Ah, Ibra Não conseguiu, velho Terminar tempo É pressão Do time do Front Gameplay, parceiro É pressão E a zaga abriu E a zaga abriu Vem com o Rios Driblou Faz perigo Eita Não chegou É gol, parceiro Tranquilidade Meteu pro gol, Gilmar Isso aí Isso aí Golaço 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 1x1 Isso aí Jogo pra cima O cara Tocando aqui Pra trás Aí Que isso Jogador Tá de sacanagem Com a minha cara Em jogador Foi olhar no mapa O cara Saiu com a bola Que merda é essa Os cara dando mole Vai acabar o primeiro tempo Ninguém na sobra Ninguém na sobra, velho Que isso Porra Porra Que bateção de cabeça Sem zaga Que isso É Primeiro tempo 1x1 Acho que eu vou fazer Ó Ó Ó Nas costas Maluca Se não dá Jogador Se não dá Jogador Se não dá O Perinho Ficou vendido Velho Golaço 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 Contra-ataque Golaço Gilmar É O time Tá batendo Cabeça Ali atrás Mesmo Cara Perdi a bola Ali E Gerou Contra-ataque Caraca O Xano Tá na merda Mesmo Olha isso Pô Verratti Tu tá vacilando Em Verratti Vai Quilini Sou mais tu Quilini Ah Perinho É melhor Ainda Parceiro Perinho Tá catando As bolas Do Neymar Tudo Ó Ó Ó Que merda Parceiro Mais um Aí Ramos Ampli o marcador Aí pro Gilmar É Gilmar O negócio Tá feito Pro meu lado Mas vamos lá Parceiro Isso aí Tem jogo Ganho Não Meninão Ah cara O cara Deu muito Mole Cara Cara Não adianta O meninão Tá Pelo menos O perinho Tá pegando Todas as bolas Do meninão Cara Ai Nani Não foi Nani Juventus Still Have Two Substitutions Up There Slave É Só essa jogadinha De filtração Olha o Ibra Parceiro Olha o Ibra É O meio Tá um pouco Mais fechado Agora Né Mas A bola Tem que chegar No ataque Se não Ah Rouba Ibra Caraca Ibra Porra Tá foda Ibra É É Pressão Parceiro Bora Ibra Casimiro Marca Pra Cacete Parceiro Ele É Brabo Caraca Cadê O Cristiano Aqui O Cristiano Fica Escondido Velho Ibra 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 O Cristiano Fica Escondido Olha o Casimiro Maluco Maluco É brabo Na marcação Parceiro Aí Venceu Aí Melhor Do que O Matuidinho Galera Casimiro É o bichão Na marcação Feio Raquelin Ah Ah Não conseguiu Não conseguiu Parceiro Não conseguiu Não conseguiu Ih O Cristiano Ah Cator Filha da mãe Cara Que sortudo Gilmar Que sortudo Que sortudo Parceiro Jogão 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 Para cima Parceiro Ah Os caras Estão dando mole A marcação Ó o Cristiano Mané Ih O Cristiano Tá aparecendo Hein parceiro Ó o Ibra Vamos lá Vamos inverter Essa jogada Aí Ah Impedido O que Juiz Porra Não é isso Cara Porra Tava pra caralho Mano Impedido Pra caralho Parceiro É Vai acabar Aí O Gilmar Tá ganhando Show de bola Partidas Parceiro Show de bola Cara Essa zaga Tá Foda Mano Tiro de merda Parceiro Vamos jogar Lá No pagode Tentar Último Contra-ataque De repente Consegue Mais um Gol Zinha O Ibra Sempre Cabeceando A bola Ó o Casimiro Na bola Ó O time Abrindo É meninão Não foi Dessa vez Você Vai acabar O jogo É isso Belo jogo Mas valeu Pela força Um abração Pra quem gostou Dê um like Ajuda bastante O canal Se você não é inscrito Se inscreva Lembrando Quem quiser participar Da série Jogando com inscritos Tem um post Lá no facebook Do canal Não esqueça Lá E deixe seu comentário Lá Seu ID Da PSN Lembrando Que eu estou Jogando no PS3 Por enquanto Então Quem tiver PS3 Quiser participar Só comparecer Valeu gente Um abração A todos Valeu aí Mais uma vez Até mais aí Falou Tchau Tchau